Longe do ser, oceano, longe do acerto, engano, longe do ser, alheio, longe do fora, encheio, Longe da terra, astronauta, longe do trato, em falta, longe das ruas, abrigo, longe do ódio, amigo. Longe do ódio, amigo. Longe do ódio, amigo. Perto do céu, pensamento. Perto de instante, momento. Perto de já, de repente. Perto de alegre, contente. Perto de imenso, infinito. Perto do réu, peredito. Perto do bruxo, chato o tempo. Perto de meu sentimento. Perto de meu sentimento. Perto de meu sentimento. Longe do ser, oceano, longe do acerto, engano, longe do seu, alheio, longe do fora, encheio, longe da terra, astronauta, longe do trato, em falta. Longe das ruas, abrigo, longe do ódio, amigo. 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 Sentimento, perto de Deus, sentimento Perto de Deus, sentimento, sentimento, sentimento Perto de Deus